Está fazendo aqui a leitura da palavra inicial desse culto Adoração a Deus e o culto da família Glórias a Deus Romanos 8 31 Até o 39 Glória a Deus Aleluia Santo é o Senhor Obrigado Senhor Glórias a Deus Romanos 8 31 Aleluia Glória a Deus Amém Que diremos Pois estas coisas Se Deus é por nós Quem será contra nós Quem será contra nós Aquele que nem mesmo a seu próprio filho O povo antes o entregou por todos nós Como nós não dará também com ele todas as coisas Quem tentará a acusação contra os escolhidos de Deus É Deus que o justifica Quem é que condena Pois é Cristo que morreu Ou antes quem ressuscitou entre os mortos O qual está à direita de Deus E também intercede por nós Quem nós esperará do amor de Cristo Quem nós esperará do amor de Cristo A tripulação Ou a angústia Ou a perseguição Ou a fome Ou a nudez Olha o perigo Olha o perigo Meu Deus Ou a espada Louvado seja o nome do Senhor Como está escrito Por amor de Ti Somos entregues à morte em todos os dias Somos retentados como ovelha Para o matador Mas em todas essas coisas Somos mais do que vencedores Porque aquele que nos amou Porque estou certo de que nem a morte Nem a vida Nem os anjos Nem os principados Nem as potestades Nem o presente Nem o por vir Nem a altura Nem a profundidade Nem alguma outra criatura Nos poderá separar Do amor de Deus E a glória de Jesus O nosso Senhor Senhor, Deus e Pai Obrigado, Senhor Obrigado por essa palavra Obrigado, Senhor Meu Deus, meu Pai Por nós estarmos aqui, Senhor Na Tua casa E sentir a Tua presença, Senhor A Tua palavra diz Se onde estiver doce ou três O Senhor já está Espírito Santo Toma cada coração Comece a encher Espírito Santo Cada vida Cada jovem Cada irmão Cada irmã Cada criança Que nós saímos Que nós não possamos, Senhor Entrar, Senhor Meu Deus, meu Pai Nesta casa, Senhor E não sentir a Tua presença, Senhor Senhor Eu estou obrigado, Senhor Assim, Senhor Assim, Senhor Eu te agradeço Tu és maravilhoso Eu quero estar falando aqui Muito obrigado a todos os irmãos A qual intercedeu por mim Pela minha esposa Glória Pela Laurinha Hoje eu não quis falar nada sobre isso Porque era a cerimônia Era a Santa Ceia Então a gente tinha que falar Era a dele, né? Agora pra ele Louvando pra ele Mas a Laurinha Nasceu com saúde Glória a Deus Eu agradeço A todos os irmãos Glória a Deus Eu também eu quero Antes de terminar Minha oportunidade Eu quero Estar trazendo aqui Aos irmãos Algo que o Espírito Santo Me conduziu A escrever Que diz assim A Bíblia É clara Em nos dizer Que na jornada Desta vida Somos turistas E o nosso agente Desta rápida viagem É Cristo A Bíblia Nos relata também Que somos Que surgimos Por um aspiro E vindamos Por um espiro Somos um vapor Somos como as ondas Do mar Que beijam a areia Na praia Ela vai Ela vem Nada nesse mundo É eterno Nem os nossos problemas Se estivermos Triste Choro E se for possível Que possamos chorar Na chuva Para que ninguém Veja as nossas lágrimas Os dias mais Superiçados Nas nossas vidas São aqueles dias Que não rimos E não meditamos Na palavra do Senhor E não aprendemos Sobre os seus decígnios Os melhores médicos Deste mundo É Cristo O sol O descanso A dieta A autoestima Por que não dizer Os amigos Quando olhamos A lua Reparamos A beleza de Deus Quando olhamos O sol Vemos A sua magnitude A sua grandeza O seu poder Mas quando olhamos O espelho Vimos A imagem E a sua Segurança Você é especial Para mim É por isso que você Está aqui Na casa do Senhor Porque você é A imagem E a semelhança De Deus Que se trouxe aqui Com o Espírito Santo Para montar Na minha casa Para sentir A minha presença Mais uma vez Para você Se encher De graças Para você Se encher Do Espírito Santo Glória a Jesus Obrigado Aleluia 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 Eu também Cantinho A honra e a glória, a força e o poder Ao eterno e mortal, indesível e mais real A Ele que estamos com o povo Aleluia! 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 Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! 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 Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia a Deus! Aleluia! Não vou me deixar vencer pelo inimigo Vou lutar, vou conquistar, eu sei, Deus é comigo Mesmo que as flechas venham pra me atingir O meu sobração guarda-listar em ti O Senhor é meu refúgio e minha fortaleza Eu posso dizer que sou forte até na minha fraqueza O Senhor, a gente não lembra do que é lugar, Senhor Minha batura é a palavra e o meu louco Vai tentar o terreno do inimigo Vai libertar o seu sangue e pido Vai trazer alegria o coração Como a alma que dá sempre com a minha mão Vou lutar, me peregrinar Vou lutar, me desanciar Vou lutar, vai comer o mal pra acontecer Vou lutar, me abelder Vou lutar, me desanciar O seu louver, o seu sangue A terra tremer, Deus espera aqui Com a qualidade, com muito poder Louvi e adore, até Deus responder O seu louver, o seu sangue A terra tremer, Deus espera aqui Com a qualidade, com muito poder Louvi e adore, até Deus responder Vai sentar no terreno do inimigo Vai libertar os ativos oprimidos Vai trazer alegria o coração Uma folha, a minha vida sempre com a minha mão Vou lutar, me desanciar 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 Vou lutar, eu quero ver Vou lutar, me desanciar O seu louver, o seu sangue A terra tremer, Deus espera aqui Com a autoridade, com muito poder Louvi e adore, até Deus responder O seu louver, o seu sangue A terra tremer, Deus espera aqui Com a autoridade, com muito poder Louvi e adore, até Deus responder Louvi e adore, louvi e adore Faz o seu louver, o seu sangue Faz o seu louver, o seu sangue A terra tremer Louvi e adore, louvi e adore Louvi e adore, louvi e adore Louvi e adore, louvi e adore Louvi e adore, até Deus responder O seu louver, o seu sangue Louvi e adore, o seu sangue A terra tremer, Deus espera aqui Louvi e adore, louvi e adore, louvi e adore 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 Amém Glória Igual a Deus Adelui Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Deus, hoje vim me encontrar em Ti Já não quero ser o mesmo mar Preciso em Tuas águas mergulhar Sei quanto em Tuas águas mergulhar As minhas feridas lá estará Desde que tudo novo se fará Quero que enchei a Ti Desde que todo mundo vou me esvaziar, Senhor Vou além do limite minha pronta Se for sem reserva, quero mergulhar Com a roupa, meus dedos, terá solução Não me sentirei a cura de botar Eu vou gravar meu coração santificado Meus lábios esperam somente pra adorar Dizem que tremendo e comparável é A fonte que chama a água fria e baixar Estou completamente em memória A fonte que chama a água fria e baixar Aleluia! A fonte que mora Eu sinto Deus agir É sobrenatural O rito sobre mim Em cada fonte que mora Eu sinto Deus agir É sobrenatural Aleluia! 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 Sei Pode o em tuas águas mergulhar Assim as feridas baixarão Desde que tudo novo se fará Quero me encher de ti De todo mundo vou me esvaziar, Senhor Vou além do limite que ia promulgar Se for sem reservas quero perpunhar Vou afogar meus medos, ver a solução Me sentirei a cor a me tocar Eu vou tapar meu coração santificado Minhas mãos serão somente pra adorar Dizer que tremendo incomparável é A ponte que chora na valinha Já estou completamente inteiro Já estou sem manchar, hoje estou É cada conta que me mora, eu sinto Deus a ti É sobrenatural, fluido sobre mim É cada conta que me mora, eu sinto Deus a ti É sobrenatural, fluido sobre mim Aleluia 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 Alheito o limite que ia promulgar Se for sem reservas, quero mergulhar Vou acordar meus peitos, ver a solução E tem que ler a cura, me tocar Eu vou lavar, meu coração santificar Meus danos serão somente para adorar Dizer, me tremer, me comparar Meu é, a fonte, a água, a fila Já estou, completamente mergulhada Estou, sem manchas, hoje estou Em cada boda que me mora, eu sinto Deus a ti É sobre a cura, eu sou de mim Em cada boda que me mora, eu sinto Deus a ti É sobre a cura, o brilho sobre mim Em cada boda que me mora, eu sinto Deus a ti É sobre a cura Aleluia Corazão, aleluia Aleluia É sobre o meu Deus nauseu Mudejo de Jesus em cards Graças Gente Glória 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 É As Aleluia Glória a Deus, os alunos a Deus, por excelência, dá uma oportunidade, amém. Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus. Glória a glória a Deus Aleluia De todas as provas Que eu já faço É bem difícil Sem louvor Mas eu sempre Não tenho que ouvir Acusações Do vil tentador Lembraças do pássaro Que nem Ninguém me faz O mesmo Palavra de alguém Máquina a gente 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 Tem uma condenação má, para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está. É o sangue que venceu na cruz, sempre o que provas virão, que descida o que o tentador. Mas tem uma condenação má, para quem está em ti, querido Senhor. Aleluia! 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 Glória a Deus! Poderoso Deus! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! De todas as trompas que eu já passei, é bem difícil, Senhor. É bem difícil, Senhor, mas não entende, eu ouvi ouvir acusações do meu tentador. É bem difícil, Senhor, mas não entende, eu ouvi ouvir acusações do meu tentador. É bem difícil, Senhor, mas não entende, eu ouvi ouvir acusações do meu tentador. É bem difícil, Senhor, mas não entende, eu ouvi ouvir acusações do meu tentador. É bem difícil, Senhor, mas não entende, eu ouvi ouvir acusações do meu tentador. Aleluia! 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 Nenhuma cordeira somar, para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta estar, pelo sangue que tem céu da cruz. É certo que provas virão investidas no que o tentador Nenhuma ponteira somar para que esta ente reivre o Senhor Nenhuma ponteira somar para que esta ente reivre o Senhor Cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da luz É certo que provas virão investidas no que o tentador Nenhuma ponteira somar para que esta ente reivre o Senhor Aleluia! 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 quotes list자를 sangra a todos Feliz Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aben presidente Que ambiente gostoso! Glórias a Deus! Aleluia! Em sep underio de Cristo está com a oportunidade Abenancia! Aleluia! Aleluia! Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Pode se preparar, o jovem conversar Em meio a mim pode formar Levante as suas mãos e pede a emoção A alegria de desistir está no ar Se o meu Deus vai embora, atingir A tristeza que não tem fez Vem louvar, vem louvar Comigo Mexe, 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 mexe Lá, mexe, mexe, um ponto pra cá Renovar, renovar Comigo Se o meu Deus vai embora, atingir Pode, 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 cada vez mais alto A alegria de desistir, porém, nossa Força, volte o grito de alegria Se o meu Deus vai embora, atingir 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 A falta de grito de alegria Se o meu Deus vai embora, atingir Se o meu Deus vai embora, atingir Pelo mar, no telho te reeste, quando o balanço, quando ele se senta e se faz a lua é só Pule, pule, pule cada vez mais alto, alegria do Senhor en nossa força Pode ouvir tudo menino e alegria Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Aleluia! Meu, meu chão, está a oportunidade de orar sobre dízimo e as ofertas Aleluia! Aleluia 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 Amém Amém Vamos ficar de pé Para ver os santos ao perto Na casa do pai Aleluia 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 porque Deus ama quem dá alegria e a Deus nos orarmos Pai agradecemos Senhor por me dar na tua casa e virmos Pai dá impedimento Pai que ele que pode ofertar meu Deus na tua casa para que nada me avontar para que porta vir a vir carinhada me deixada para que todos venham saborear aquilo que Deus tem melhor quem pode oferta quem não pode oferta a tua vida que é o melhor que você tem ofertado a casa do Pai em nome de Jesus agradeço a tua oportunidade a nossa irmã Cali está com a oportunidade de adorar o Senhor essa irmã de verde que adora o Senhor isso vem aqui só rapidinho vem rapidinho vamos quando a nossa irmã adora o Senhor você vai contribuir com amor e Deus vai te dar um dobro a porta que está fechada ele vai abrir correto que a senhora passa aqui olha só olha o que vai acontecer a janela do céu vai se abrir para mim para você a causa que está trancada Satanás vai ter que dar a luz acessar Satanás vai ter que dar um lugar para Deus operar e te entregar essa causa então não fica com medo de abençoar não porque se tem um investimento que é fiel ao retorno é na obra de Deus glória a Deus amém glória a Deus enquanto a nossa irmã vai se preparar para dançar aleluia o nosso irmão já vai estar passando a salva amém para nós ganharmos tempo aleluia porque Deus faz assim aleluia ela não vai adorar cantando mas ela vai adorar com gestos e ela vai ministrar no meio do teu coração que Deus tem para fazer aqui vai abrir teu coração vai apertar com amor eu quero liberar uma palavra sobre a tua casa hoje se tiver alguém lá desempregado se a dispensa já estiver vazia se a farinha já estiver acabando eu já estou liberando aqui dizendo eu sou de beste uma qualidade do céu para afirmar que a farinha da panela não vai faltar estou dizendo aleluia que as cortinas da habitação serão alaganta serão aberta e o nome do Senhor vai ser glorificado aleluia grandes coisas fez o Senhor por nós eu quero também enquanto nosso irmão passa a salva eu cumprimentar os nossos irmãos visitantes na medida que eu falar teu nome dá um sinalzinho com a mão para a gente receber vocês com alegria está com a nossa irmã manda do Ministério Resgatando a Vida que vai louvar a Deus com a dança a missionária coreia é uma grande visita é mais amém glória a Deus se ela veio vocês vieram juntas mas a diaconisa Bruna Bruna 1 aí tem a Bruna 2 é diaconisa também? não? então tem a diaconisa Bruna minha irmã Bruna está aqui em final 1 com a dança que bem a organização aqui é top ela fez é? a missionária Juliana prazer te ver novamente do Ministério Pega dos Finais como é que a Assembleia de Deus portas abertas como é que a Assembleia de Deus portas abertas para a salvação cumprimenta os nossos irmãos visitantes dessa noite seja bem-vindo em nome de Jesus pode ser e cada mais vem e se gostar eu moro com a gente eu moro com a gente já deu um valor pra receber já deu um valor pra receber vai 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 pra receber é assim mesmo então eu aceito aí vocês vão poder dar um lugar aqui acho que dá né dá a gente conseguiu a gente conseguiu dançar mais 15 mas não vai dar pouco alguma né ó glória nós vamos lá nos preparando vai na glória 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 o Senhor é bom o Senhor é santo ele é Deus sobre toda a terra não existe outro como ele só ele é Senhor aleluia glória a Deus aleluia vamos aplaudir o Senhor nessa noite aleluia glória a Jesus graça e glória aleluia glória a Deus vai ser tudo preparado vai ser tudo preparado vai ser tudo preparado tudo aleluia 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 não foi nada combinado Deus é Deus aleluia tem dias que não tem poucos angústia que não tem tamanho dá vontade de chorar calma meu Deus se anima são dias pra lutar vem diante de guerra não mostra inimigo a tua fraqueza mostra ele quem está contigo na pele te acaba insista se anima são dias pra lutar aleluia mas eu bem sei a matéria-prima que eu te contei eu já sabia que teria dias que o risco ia pensar e a pressão ia aumentar mas eu te dou uma notícia quanto maior é maior é que vai ser aleluia eu tô brilhando eu tô selando tô segurando tô acalmando tô caminhando tô te voltando e o resto é letraria pode sonhar tá indo um pouquinho só você vai chegar lá um guia que eu sei você sua quer se apanhar mas fique sabendo que durante esses dias contigo eu vou lutar ah mas fique sabendo que durante esses dias você pode confiar ah e vai no campo de batalha que eu sou a recabar não pode ir que eu cuidar ah 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 mas eu vencei a matéria-prima que eu te formei eu já sabia que teria dias que estrutura e apesar e a pressão e o meu caro ah mas eu te dou a notícia quando vai lá e a minha lua na vida será ah eu tô caminando eu tô cerrando não sei por tempo tô acalmando tô caminhando tô te voltando e o resto é letraria eu estou acalmando caindo um pouquinho mas você não chega lá o que eu recebo sem suas guerras pra ganhar ah fique sabendo que durante esses dias contigo eu vou mudar ah ah mas fique sabendo que durante esses dias você pode confiar ah ah e vai no campo de batalha eu estou na reta lá não pode que eu vou mudar ah 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 eu tô coragem eu tô cerrando eu tô coragem eu tô coragem Você pode confiar E vai pro campo de batalha Eu sou negra Pode ir Pode ir que eu vou cuidar Aleluia! 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 Fala de novo pra ele. Tu quei, beleza? Prepara o corpo. Então se prepara que o menor de Deus tá chegando. O menor de Deus tá chegando. Vamos lá. Eita, Deus, dá o teu acima aí. Olha a chúria. Deus é bom. Deus é bom. Está entendendo o porquê desse vento. Aleluia. Está entendendo porquê que ele tá assoprando com tanta força. Não é pra você que tá aqui hoje. Mas o nome do Senhor foi glorificado. Aleluia. Meus irmãos, abra comigo a tua Bíblia. Aleluia. Segunda vez. Vamos ficar de pé em reverência, Senhor. Glória. Aleluia. Louvado seja a Deus. Se fosse combinado, não daria tão certo. Não é, irmã Amanda? É a mão do nome dela. Se tivesse combinado, não teria dado tão certo. Aleluia. Deus. Glória. Segunda vez, capítulo 8. Vamos ler no versículo 1 e diante. Amém? Eu tô sentindo Deus na casa, meus irmãos. Aleluia. Fácil não foi chegar até aqui, mas valeu a pena, viu? Ô, Glórias. Sentir essa presença no meu Deus. São da Reis, capítulo 8. Ô, Glórias. Aleluia. Deus tem uma palavra por meio do teu coração. Aleluia. Eu tô tantos dias dando glória que a voz já foi embora. Aleluia. Graças a Deus por isso. Todos acharam, amém? Segunda vez, capítulo 8. Aleluia. Tô feliz com a Isabel e também, com o esposo dela. Os filhinhos estão aí, né? Ô, Glória. Deus abencheu em vocês, viu? Vamos ler a palavra do Senhor. Falou Eliseu, aquela mulher cujo filho ele restaurara a vida, dizendo, Levanta-te. Diga, levanta-te. Levanta-te. Vai com a tua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por sete anos. Diga, sete anos. Sete anos. Levantou-se a mulher e fez, segundo a palavra do homem de Deus. Saiu-nos de sua casa e habitou por sete anos na terra dos filhos de Deus. Ao cabo dos sete anos, a mulher voltou da terra dos filhos de Deus e saiu a aclamar ao rei. Diga, aclamar ao rei. Aclamar ao rei. Pela sua casa. Pela sua casa. De medo. Pela sua casa. Pela sua casa. E pelas suas terras. Pela sua casa. Toma o teu assento. Então, me glorifica. Agora, Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vou ler só o versículo seis aqui. Ó. Interrogou o rei. A mulher. E ela lhe contou tudo. Então, o rei lhe deu um oficial dizendo. Restitui tudo quanto era seu. E todas as rendas do campo. Desde o time que deixou a terra até agora. Amém? Hoje é noite de restituição. Você está crendo nessa palavra? Aleluia. Tem restituição para a crente nesta noite. Glória a Deus. Porque como muitos já conhecem a história desta mulher tsunami. Ela é uma mulher. Ela era uma mulher que tinha muitos bens. Ela era uma mulher que vivia uma vida muito boa. Ela era uma mulher próspera. Tanto é verdade que a Bíblia vai dizer que quando ela viu o profeta passar na frente da casa dela. Ela logo teve a intenção e o desejo de construir mais um cômodo na sua casa para o profeta repousar. Você percebe que ela era uma mulher sábia? Porque lá em Provérbios está escrito que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Mas a toa, ela derruba com as mãos. Quem é a toa? A toa é aquela que não obedece. A toa é aquela que insiste no que já deu. Já falou que não é para insistir. A toa é aquela que insiste no que já deu. Já não está mais. Mas a sábia, ela é sensível e ela escuta a voz do Senhor. A mulher sábia, ela tem sensibilidade. Ela entende quando Deus está falando com ela. Mesmo que a resposta de Deus não agrade o terror. Meu Deus. É forte. Muitas vezes nós estamos rogando ao Senhor por uma causa e a resposta de Deus é totalmente contrária daquilo que nós estamos esperando. É Deus. E a Bíblia diz que o profeta mais uma vez foi visitar aquela mulher. A primeira vez que o profeta visitou aquela mulher foi para fazer um milagre. Porque aquela mulher observou que ele era um homem de Deus, construiu um cômodo para ele. E olha que a bichinha era detalhista, hein? Olha só. Aquela mulher não só observou que o que passava na sua casa era um homem de Deus, quando ela também projetou fazer algo de bom para o profeta. Fala para o teu irmão. Abre a tua mão para o profeta. 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 Porque eu não estou falando de dinheiro não, tá? Estou falando de dinheiro não, tá? Eu não estou falando de dinheiro nem de bem material. Quando eu falo para você abrir a mão para o profeta. É para abrir a mão para receber. Eu não estou falando de dinheiro não, não duvida do profeta. Abre a mão para receber. Já abriu? Já abriu? Já está liberando. Eu não estou falando de dinheiro. Você não está entendendo ainda? A mão para o profeta. Abre a mão para o profeta. Abre. É só para quem crê. Eu não tenho negócio. Deus não tem negócio. Eu não estou esperando ninguém. Deus não tem negócio com quem crê. Eu não posso fazer nada. Mas e por que abrir a mão? Porque Deus está liberando. Deus está liberando. Eu estou privando. Eu estou segurando. Estou segurando. Estou acalmando. Eu estou segurando. Estou procurando. Eu estou segurando. Estou segurando. Estou segurando. Eu estou segurando. Ela abriu a mão para o profeta. Não foi para dar dinheiro não. Mas foi para receber. E ela nem sabia para receber. Porque quando a gente faz alguma coisa para alguém. A gente não espera receber. Quando a gente faz alguma coisa para alguém. De coração para agradar a Deus. Nós não esperamos recompensa de ninguém Aquela mulher fez porque ela viu Opa, esse homem que está passando Ele é diferente, ele me chamou a atenção Não é cobiça não, é glória É um salmo Porque ela não tem nada casado E muito bem casado, porque ela era prosta Ela tinha uma casa, ela precisava Combiçar nada de ninguém O que ela viu Foi porque ela tinha visão espiritual Deus nesta noite está derramando visão espiritual Nós precisamos olhar com o olhar espiritual Deus quer te revelar As coisas profundas Mas enquanto nós tivermos Nossas calmas nos olhos, vai ser difícil Nós entendermos a revelação de Deus A Bíblia diz que ela era tão detalhista Que ela chegou pro seu esposo E falou, bem, vamos construir uma casa Mas eu quero que a casa tenha Que o quarto tenha um cômodo Uma cama, uma mobília Eu quero que tenha uma lâmpada Olha os detalhes De quem quer abençoar Tem gente que abençoa Com qualquer coisa Ela pode fazer um puxadinho pra ele É homem de Deus, mas Pra que gastar, né? Ela não Porque ela sabia que o bem que ela fazia Pro homem de Deus Ela tava fazendo pra Deus Então ela é detalhista É um quarto com lâmpada Com mobília Com cama Com mesa Com cadeira Ela começa a contar Ela começa a contar Para o seu esposo Os detalhes E a confiança do seu esposo Por ela é tão grande Que ele assina embaixo E manda fazer Eu não sei se você entendeu Eita Deus lindo Quando a gente ganha a confiança de alguém A gente tem tudo Quando a gente ganha a confiança de alguém Debaixo da nossa casa A gente tem tudo Quem sabe tem o coração de alguém na tua casa Que ainda tá fechado Não acredita no teu projeto Não acredita no teu sonho Não acredita no teu plano Mas não tem problema Vai abrigar logo pro profeta Que ele vai te entregar Ele vai trabalhar Vai abrigar logo pro profeta Que ele vai te entregar Ele vai trabalhar Aleluia Aquele homem veio E encontrou um repouso Para descansar Mas Deus não permitiu O profeta esquecer daquela mulher Ele ficou remoendo Eu preciso retribuir ela Eu preciso fazer alguma coisa por ela Eu preciso dar alguma coisa pra ela Geazime é aqui O que eu posso fazer por essa mulher? Geazime era servo de Eliseu Ele conhecia muito povo Porque ele andava Ele caminhava E ele conhecia a história daquela mulher Aquela mulher era próspera Ela era casada Ela tinha muitos bens Mas ainda faltava uma coisa Ela não tinha filho A Bíblia não nos declara Porque ela não tinha filho Mas Deus é aquele que conhece O oculto e o profundo Você pode não ter pedido Mas Deus conhece o seu coração Você pode não ter pedido Mas Deus sabe o que tá de teu coração Você pode não ter declarado com lábios Mas só porque um dia você sobrou O meu Deus manda ele dizer Que ele é carinho pra agitar Não existe impossível pra ele, Amanda Não existe impossível pra ele E você crê Você pode não ter declarado Você não jejuou por isso Você não orou por isso Mas ele sabe o que é que tá faltando E ele não vai te dizer Tira, tira Ela não tem filho Ela não tem filho Ela não tem filho Ela não tem filho Eita Deus Chama ela aqui Sunami, então eu tenho algo pra te dizer No tempo determinado Você vai ter um filho Aleluia Aquela mulher, ela riu Faz lembrar de Sarah, né Ela riu Não minta pra tua serva Vá, para com isso Vá, imagina Você não tá entendendo O profeta fala agora com mais clareza Porque a primeira Ela nem ia partir pra esse lado Mas Deus mandou, né Olha só Ele ia partir pra outro lado Mas Ei, o profeta fala pra ela Tu vai dar luz Ela não entende Ela não acredita Ela começa a rir Aí Deus sabendo que Ela não entendeu a mensagem O profeta fala mais rasgado É mais ou menos assim A partir de um ano Conta de hoje a um ano A criança vai nascer Você vai ser mãe Você vai carregar o menino Aquela mulher Aleluia Ela fica inquaquetada E a Bíblia diz Que no tempo determinado A criança nasceu Deus fez milagre na vida Dessa criança Porque aquilo que Deus te dá O homem não toma A porta que ele abriu O homem não fecha A família que Deus uniu Pomba gira Não estraga Aquilo que Deus uniu A mente não acaba Ei, eu quero te dizer uma coisa Aquele que não cresceu No belo dia Estava trabalhando com seu pai A Bíblia não diz Quantos anos ele tinha Mas pela história A gente crê que já é um rapazinho Porque apenas um rapazinho Aleluia Mais forte poderia ajudar Seu pai no campo Estava fazendo muito sal E de repente a cabeça Daquele menino começou a doer Ele começou a gritar Ai, 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 ai Aquele menino veio a desmaiar A confiança do marido Por aquela mulher Era tão grande Mas tão grande Que ele nem se preocupa Ele fala Pega o menino e leva a minha mãe Eu não sei se você entendeu Mas eu posso Que estão de repetir Aleluia A criança desmaiou O menino, o rapazinho Desmaiou Ele nem se preocupou Porque ele sabe Que lá dentro da casa dela Tem uma mulher que ora Ele sabe Que lá dentro da casa dela Tem uma mulher que jejua Ele sabe Que dentro da casa dela Tem uma mulher que busca Ele sabe Que dentro da casa dela Tem uma mulher que obedece Ele sabe Que dentro da casa dela Tem uma mulher que dá Ponto a sermão E tem uma mulher Que tem visão Leva o menino pra mãe dele Ela vai saber cuidar Ela vai saber Será que o nosso Deus Pode falar isso de mim de você, entrega pra Giovana que ela vai saber cuidar dá pra uma Adriana, confia na mão dela que ela vai saber cuidar entrega pra uma Edna que eu sei que ela vai saber cuidar Deus está falando aqui, aleluia que você não precisa mostrar tua capacidade pra ninguém que você não precisa mostrar tua coisa pra ninguém você não precisa mostrar a tua capacidade tua inteligência pra ninguém você não precisa mostrar tua credencial nem tua inteligência, nem tua diploma nem tua inteligência pra ninguém aquele filho de Deus, ele vai entregar na sua irmã ele está campeão, ele está campeão então vale mais, vale mais aquele menino foi confiado nas mãos daquela mulher por Deus e pro meu marido por Deus, porque Deus escolheu o ventre dela pra gerar e pelo marido que confiava plenamente nela e mandou ela cuidar a Bíblia diz assim quando vão entregar o menino pra ela, o menino está morto, diga, está morto se fosse eu e você meu Deus, eu já tentei me pôr no lugar mas eu nem me permito mas a gente tem que se colocar pra pregar, né? a gente tem que viver aleluia talvez se fosse eu e você já estaria já acho que morta do lado ou se descabelando, gritando mas aquela mulher parece uma atitude de frieza mas era uma atitude de mulher sábia ela pega a criança ela coloca no cômodo onde ela construiu pro profeta ela deixa a criança que está morta diga, a criança que está morta a criança que está morta ela deixa lá fale, ela deixa lá ela fecha a porta ela fecha a porta e vai procurar quem pode resolver eu não sei se você entendeu ela pega o problema ela deixa o quarto ela fecha a porta ela se prepara não noscemos a arrumar um jumento não noscemos a arrumar um jumento ela monta de jumento o marido está fechando ali ela não leva o problema e olha que ultimamente eu estou falando eu estou pagando em preço mas eu vou falar tudo que Deus mandar eu vim pra agradar a Deus eu vim pra agradar a Deus pra quem que você agrade a Deus ela não vai entregar problema pro seu marido porque seu marido estava trabalhando pra trazer sustento da casa ela não sai levando problemas de dentro da casa pro seu marido porque ela sabe que homem não que nem mulher viu homem é homem homem muitas vezes supa, tá irmãos? mas muitas vezes homens até atrapalham desculpa, é a brilha homens até atrapalham eu estou falando aqui de mulher sábia de mulher sensível sabe lá Deus a reação daquele homem tem homem sabia que quando vê o problema que hoje Deus tem falado com a mulher que prova também, né? ou glória sabia que tem homem que ao invés de resolver ainda acusa amém, Jesus a culpa foi soma eu estou indo que nem o vento eu estou indo que nem o vento ele morreu porque você deve ter matado deve ter jogado deve quebrar o pescoço inventa até história pra nos acusar é sabia disso? ele não sabia que o menino estava morto ele não sabia o menino disse para ele achou que era por causa do som mas o menino estava morto ele disse que o menino estava morto se ela contasse o problema para aquele homem naquele estante o homem estava trabalhando debaixo de um sol imagina ocupado com a mente ocupada se ela conta se ela conta esse problema para ele talvez ele pegue e acusa ela talvez ele pegue e comece a falar que a culpa foi dela porque ela não cuidou porque ela não fez que ele chamou o médico soma na fé tu vai correr atrás do profeta que chama é o mundo do salão tu tá preocupado em procurar um profeta me tira o socorro vai chamar limpa vai chamar bombeiro que loucura tem homem que não quer na fé de uma mulher aquela mulher ela fica quieta olha o teu irmão fica quieta fala pra um da cara fica quieto fica quieto fala pros velhos também fala pra eles não sabe de nada cala tua beca a mulher fica quieta ela se prepara ela deixa o problema lá no quarto ela se prepara ninguém sabe eu não conto pra ninguém ela não joga no status ai eu tô sem prova porque o mundo tá enchei de sujo ai porque tem gente que não vai ver a minha cara porque tem gente que me bater ela fica quieta ela se prepara ela chama o cego você arromba aqui o cavaleiro na minha jumento aqui que eu vou ali e já volto é forte barato só prepara o jumentinho que eu só vou ali e já volto ela tem que comprar o pão deve tá voltando a contempera o menino tá morto lá no quarto dá vontade de rir e chorar tudo no meu tempo é uma mistura o menino tá morto ela vai em busca daquele que tem alguma coisa pra oferecer ela não vai chamar a vizinha ela não vai tipo nos dias de hoje né ela não vai postar no face ela não vai não ela vai atrás de quem pode resolver aquela mulher tá chegando na casa do profeta que ficava a uma certa distância da sua casa o menino tá lá dentro do quarto guardado pouco trancado fechado o marido tá trabalhando não tá sabendo de nada ela vai eles vão lá de longe ué, aquela ali nasceu na minha tá com uma cara distante tem alguma coisa acontecendo com ela mas engraçado Deus não me revela o que tá acontecendo Jazi vai lá, vai lá vai lá vai lá pergunta pra ela como é que vai ela como é que vai o marido como é que vai o filho Jazi com o pedreo com o pedreo como é que você vai vai tudo bem e o marido e o filho tudo bem o marido tá trabalhando tá tudo bem aleluia quando ela chega a manhã ela chega aleluia aleluia o profeta já tá sabendo que a dor tá grande ele sente a dor mas ele não entende a causa ele sabe a dor mas ele não entende a causa porque ele só vai entender a causa quando aquela mulher for abrir a boca entenda o problema tá na tua casa você fecha quando chegar no lugar certo você abre e você tá no lugar certo aqui você pode abrir a boca aqui você pode abrir a boca aqui você pode abrir a boca você pode voltar pra dentro tintim por tintim do que tá acontecendo a tua casa ela foi onde ela podia abrir a boca ó eu não te pedi nada eu não te pedi nada na batalha da chúria sabe o que eu entendo? eu vejo uma mulher desesperada é como se ela estivesse falando olha eu não pedi eu não escolhi mais já que tu me deu eu quero já que Deus me deu eu quero já que Deus me deu eu quero aleluia o profeta ele tenta agir de uma forma pra acalmar aquela mulher mas o Jairzinho leva o meu bordão vai lá entra no quarto passando o menino tá tudo certo só que o Jairzinho entra no quarto passa o bordão e o menino não desperta ele continua morto aleluia Jairzinho volta pra profeta e diz olha você mandou passar o bordão passei três vezes mas nada aconteceu aleluia e aí o profeta ele entende opa o mistério é comigo aleluia podem até manda ai Jesus é de verdade viu podem até te substituir pode mandar outro no teu lugar mas não adianta o mistério é cultivo o mistério é cultivo aleluia porque então ele apresenta autoridade autoridade dada nas mãos errada não funciona autoridade autoridade nas mãos de quem não tem alção não funciona não funciona o negócio é com o profeta não adianta colocar em outro lugar é o profeta ele entra no mar se depara com a cena a bíblia diz que ele se deita sobre o menino ele deita olho com o olho boca a boca mão com mão ele deita e quando ele deita ele escuta o menino espirrar três vezes eita o menino ele retorna à vida o menino ele retorna à vida ele diz agora chama a mamãe chama a mamãe chama a mamãe chama a mamãe devolve o menino com a vida pra ela porque hoje ela vai saber que o Deus de Eliseu opera assim a mamãe Deus fez dois tratamentos fala teve dois tratamentos teve dois tratamentos um com a sunamita e outro com o profeta Deus trata duas pessoas na mesma situação Deus quer tratar com a sunamita com a dona da casa e Deus quer tratar com o profeta com a sunamita porque ela foi lá e falou eu não pedi mas Deus lembrou mas eu dei vou te devolver vou te devolver eu vou restituir a vida do menino porque eu fui eu que te dei foi você que gerou mas fui eu que te dei e Deus trabalha na vida do profeta porque o que é pro profeta fazer ninguém vai fazer no lugar dele o negócio é com ele chamada é dele mistério é dele ninguém pode questionar talvez alguém esteja questionando aquilo que Deus mandou eu e você fazer talvez alguém esteja até mesmo aleluia fazendo reuniões sulemes ao meu e a seu respeito tentando nos tirar de cena não tem problema pode nos tirar de cena pode nos esconder pode nos deixar de nós não adianta o mistério é com o profeta não mais ninguém substituível mas quando Deus confia alguma coisa pra você fazer ele não faz é você e Deus é você e Deus Deus escolheu o homem não entende é difícil o homem aceitar mas o negócio o mistério é com o profeta passa-se o tempo ela já tinha um testemunho pra contar passa-se o tempo ela já tem um testemunho pra falar e tava tudo bem imagina aquela mulher sorrindo meu Deus o menino tava montando ela tá crescendo tá virando rapaz eita Deus que fez milagre na minha casa imagina aquela mulher se fosse um dia de 25 de geração eu tenho milagre eu quero dar um testemunho eu quero uma oportunidade meu filho tava na mão mas eu fiquei quietinha deixei o plano fechei a porta fui atrás do profeta o mistério era com ele Deus falou o menino tá vivo tá glorificando tá glorificando na mão aí passa um tempo aleluia acontece mais uma experiência na vida porque que quando a gente é chamada a gente passa tanta experiência né tanta aprovação né aleluia passa-se um tempo a bíblia vai dizer que a fome chega sobre a terra e lá vai aleluia a gerazia avisa pra ela olha você sai da sua cidade sai da tua terra e vai pra outra escolhe um lugar aí pra você ir tá na hora de sair a fome tá chegando o negócio vai ficar estreito se tu tá achando que tá ruim se tu tá achando que tá ruim o negócio vai ficar estreito então ele fala assim ó levanta-te então você entende que não é uma coisa opcional tipo ó você precisa sair tá arrumando as coisas não é levanta-te pega a tua família pega o teu filho e sai ai meu Deus do céu não preparei nada Jesus é profeta chega ele não dá uma opção olha fala isso pro teu irmão ele não te dá opção ele não te dá opção ele manda você fazendo e nessa noite você está mandando alguém aqui tomar um ativo não fica achando que não vai acontecer porque vai foi Deus que determinou vai já tá determinado vai ficar estreito aqui o negócio vai pegar foda mas Deus tem tanto cuidado contigo com aquilo que ele desconfiou que por um tempo ele vai te esconder nada basta por um tempo ele vai te esconder vai te tirar de cena vai te levar pra longe vai te levar pra outra terra vai te levar pra outro peso vai te levar pra outra situação vai te levar pra um cenário vai te olha como é difícil né a gente está acostumado com a nossa casinha ela está sentindo falta olha só a gente sente falta se acostuma né você está tão tranquilo a gente se acostuma né com as cadeirinhas né pra tocas ali costurou a gente se acostuma todo dia né a Patrícia a Patrícia libera aí eu vou né agora aí vem o Marcel gravando é uma maravilha é todo dia a mesma coisa aí de repente você é convidada a se retirar meu Deus porque se tu não se retirar você vai pagar o preço tá vendo mas se o meu Deus ele tem amor a obra ao ministério a família e principalmente a tua vida ele vai mandar você sair é difícil a gente renunciar é difícil aquela mulher ela tinha casa ela tinha bem ela tinha cama ela tinha tudo ela tinha tudo ela tinha tudo mas o profeta eu falo assim pra ela levanta e vai aquela mulher ela não ouve ela não titubeia ela não questiona ah mas a minha casa mais o meu sapato mais o meu cargo ah mas a minha cadeira ó ela leva os filhos o marido e vai a minha mulher a minha mulher diz que ela vai lá pra terra dos filhos eita terra difícil e ela fica lá escondida e ela fica lá sobrevivendo né clara ela tá lá sobrevivendo relax olha calabanário porque ali não é terra dela não é povo dela não é língua dela mas ela tem que sobreviver e muitas vezes ela sobreviver aleluia eu já contei essa história aqui quando meu filho foi pro navio meu filho nunca fez curso de inglês mas lá no navio onde ele estava todo mundo só falava inglês e em cinco dias que ele ficou lá ele já tava pedindo pra ir ao banheiro porque lá tinha que sobreviver ninguém falava a língua dele ali ele voltou e meu amigo falou assim nossa mãe se eu ficasse mais uns dias lá eu já tava já falando tudo inglês até que a senhora tava falando inglês já tinha outra língua já tava chegando aqui o gringo ué filho meu Deus né achava louco quem tá falando inglês sua mãe vigia né necessidade que jovem assim lá na frente fazendo hey mother my mother yeah mas não só que não acha aí acha aí aí passa sete anos diga passa sete anos passa sete anos o tempo passa o tempo passa ela lembra a tela lembra porque ela é uma mulher que tá atenta não sei Deus falou sete anos é sete anos não é sete anos nenhum sete anos não é sete anos aleluia eu não sei por quanto tempo Deus está te escondendo eu não sei por quanto tempo depois essa palavra ele vai te esconder mas de uma coisa eu sei você não vai morrer você não vai morrer não se preocupe não se preocupe você vai pra terra estranha vai conhecer um povo estranho vai falar uma língua estranha mas no tempo determinado aleluia 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 o rei vai preparar tudo o rei vai preparar tudo não é o homem que vai preparar é alguém que tem autoridade é alguém que tá no governo é alguém que não desmanda é alguém que sabe o que faz e ele não se engana ei calabá solê pra barabá passa sete anos ela vai lá ela vai clamar ao rei agora eu vou clamar eu vou clamar porque até eu conto a minha história o milagre o que fizeram deixar de fazer meu Deus eu vou clamar porque se Deus falou eu acredito sabe por que muitas vezes as coisas acontecem na minha vida porque profeta fala 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 e você não acredita como é que a gente vai obedecer se a gente não acredita sabe por que a minha mulher obedeceu porque ela acredita ela já conheceu a unção Deus revelou a unção do profeta pra ela ela não é nem doida de desobedecer né ela pega e vai pra calar o rei só que quando ela chega lá dentro do palácio Geassi tava lá contando um testemunho pro rei presta atenção quando ela chega no palácio Geassi tá lá contando os milagres que ele viu o profeta fazer e coincidentemente a gente sabe que com Jesus não existe coincidência mas Deus permitiu uma situação presta atenção que você é profético Deus permitiu uma situação que na hora que a sunamita chegou no palácio pra falar com o rei Geassi já tava falando dela antes eu vou repetir isso ela tava com o propósito de falar com o rei ela ia contar toda a história pro rei só que quando ela chegou alguém já tinha preparado o caminho e contado a história pra ela ela não precisou abrir a boca ela foi pra aclamar mas chegou lá Deus já mandou anjo Deus já preparou o caminho alguém já pegou o testemunho alguém já justificou alguém já cuidou aquela mulher ela olha eu acho que o ministério dela fica quieta também porque Deus não deixava ela abrir a boca não deixava ela abrir a minha boca aleluia aleluia porque ela ia abrir a boca pra falar e Geassi já tava falando dela aleluia quando Geassi olhou pra ela eu tô vivendo a cena aqui é um palácio aqui é mesmo um palácio aqui é um palácio você está num palácio glória aleluia aí Geassi tá aqui contando olha Deus era a vida do profeta o profeta fez e tal aí chega a tsunami pra aclamar quando Geassi se dá por cima e olha olha aí rei é essa mulher que eu tava te falando era aquela que eu tava contando que o menino ressuscitou olha que pouca inconsistência eu tava te contando uma história e a pessoa principal da história chegou no palácio glória aleluia eita que a peça principal que faltava chegou tá aqui ó pode perguntar pra ela é assim 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 o rei falou perguntou o que você tem pra me dizer olha é assim 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 o menino ressuscitou o coração do rei ficou tão alegre é por isso que quando Deus te dá o testemunho você não pode ficar aguardando não tem alguém que quando escutar vai se alegrar a porta até vai se abrir aleluia até vai se abrir aleluia eu acho trabalhei em uma portaria em um prédio que é mais ou menos assim um prédio todo comprado sabe era o tio era o avô era o punhado era o vizinho os funcionários eram tudo família eu era estranho então me jogaram uma guarita aleluia de um estacionamento isolado e a guarita principal quem ficava era família um dia um dia o síndico chegou lá e queria conhecer uma história síndico espírita fazer a questão de mostrar que era espírita e todo dia eu abria o sorriso pra ele tratava ele bem bom dia como vai senhor tudo bem bom dia como vai senhor tudo bem e um dia aquilo começou a incomodar e ele chegou dentro da minha varita e falou assim Neuza teu nome né esquece que é um dia que faz assim né Neuza e ele soube Neuza trabalha 3 anos não sei não sei não sei não sei não sei não sei deixa eu fazer uma pergunta falei pode sim senhor todo mundo fala aqui que você é crente que é pastor é o padrão calma sou crente sim graças a Deus eu sou elogêntica né estava dizendo pode você sabe que eu sou espírita né você já viu nessa área mas um dia o senhor me libertou ele disse o senhor ele se apresentou para mim eu nunca mais voltei a servir ao mundo eu sirvo a Deus para a glória do senhor Jesus o senhor me olhou para mim fez o arreglado e falou assim então eu vi alguma coisa diferente de você você sendo evangélica e eu sendo espírita você sabe o tempo todo e todo dia você me dando bom dia todo dia você dando um sorriso eu imaginava que os crentes viravam porque os crentes de lá da onde eu trabalho eles viram a cara e falaram é mesmo ah mas eu vou falar uma coisa para o senhor eu tenho Jesus na minha vida eu faço questão de te dar um bom dia e eu te dou a paz do senhor porque eu começou a chorar aquele homem começou a chorar e depois quando eu vinha eu já estava querendo fazer pergunta da bíblia enfim eu sei que esse testemunho foi longe começou a ir para o prédio e tal para o batamento e tal todo mundo já queria pedir oração era oração pelo whatsapp era oração pelo telefone pastora faz uma oração o dicionário faz uma oração e eu meu Deus pera só um minutinho que eu estou aqui atendendo um carro mas eu vou fazer uma oração e era oração naquele dia eu estou olhando para as câmeras o meu Deus do meu Pai abençoa 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 abre e volta peraí volta senhor toca no coração mas a oração chegava não tem não testemunho era o olho na câmera e a oração lá no telefone viva voz e o povo recebia olha que coisa interessante você não pode guardar seu testemunho não tenha medo depois que eu contei aquele testemunho uma porta maior para mim se abriu eu passei a trabalhar como líder de equipe o cíntico chegou olha você tem ganhado a minha confiança eu vou te colocar como líder da equipe você vai dar as instruções para as meninas da limpeza para as meninas novas que estão começando e eu vou para São Paulo vou viajar depois vou para os Estados Unidos e tu fica aí qualquer problema você me liga eu falei Deus obrigado Jesus porque nós não somos dignos não somos melhor do que ninguém mas a prova é o Senhor achar esta graça em mim e você Deus confia uma coisa grande na tua mão mesmo que exista um povo que pensa ao contrário que não te aprove mas se Deus te confiou o negócio vai acontecer vai crescer vai gerar porque Deus é Deus o rei fala assim para a sua namina olha você vai voltar para a tua casa tá você não só agora é para terminar mas é para bombar tudo agora é para agora sabe soltar fogo vai montar a cadeira olha você me põe você me põe olha eu tenho decência você quiser dar os pulinhos é muito forte é muito forte o rei não só manda devolver a sua casa olha o negócio é o seguinte agora eu vi é verdade eu ouvi o que você me bateu é verdade manda o meu servo devolver a casa manda o meu servo devolver a terra e tudo o que foi plantado na terra de sete anos atrás até hoje os lucros as sementes é a casa é a terra é a semente é a plantação é o gato é o animal é a água é novidade de vida tudo o que ela não conseguiu acompanhar neste tempo tudo o que ela não plantou tudo o que ela não pôs a mão é o rei o meu nome lhes mandou vai que eu faço eu faço que eu faço distanço abato exalto eu sou Pedro eu sou vai 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 eu sou 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 eu estou Eu tô comprando Você porta sete anos só E eu continuo comandando a terra Você porta sete anos na prova Morando na casa que não é tua Viver de favor Precisando de cesta básica do sol Teu alimento do sol, roupa do sol Mas o rei, ele continua controlando E ele manda te dizer Esse tempo de prova Já tá terminando Que é Deus que eu te recomendo Não só a casa Mas todo o núcleo que foi dado nesse tempo Você não plantou, você não regou Mas eu vou te dar Porque eu sou o rei E eu comando Levanta as tuas mãos aí pra receber Levanta as tuas mãos aí pra receber É na casa É no campo Até que você não se esforçou Tua mão não tava lá, você não tava lá Mas o meu Deus tava lá E ele manda dizer Se é teu, é teu E pôr o meu Eu estou te dando Na verdade Quem tava plantando há sete anos Não sabia que tava plantando Pra dona da terra Quem tava plantando Não sabia que tava trabalhando Pro dono da terra E tem mais E tem mais Peraí Tem mais O rei vai falar assim E tem mais Você não vai voltar sozinha não, viu? Ela abaixou De cama Porque o Deus que nós devimos Missionário Juliana Ele guarda a entrada E ele guarda a saída Grava chuva Você não vai voltar sozinha Você não vai voltar sozinha Eu já tô mandando o céu E eu te acompanhar Eu te acompanho 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 Você vai servir a tsunami Você vai entregar Você vai fazer Você não vai voltar sozinha Oh, tem segurança na rita Tem segurança na ruta Eu não mandava uma chuva Ninguém vai tocar a pulsão Ninguém vai queimar todo o mistério Porque Deus manda anjos Pra te guardar ainda Não, eu vou plantando tudo aí Tá falando que a séria não Ei, glória Ei, glória Não toca não Não toca não Não toca não Eu tô 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 Jagar Eu tô Show O meu Eu tô Não toca Não Eu tô Porque é o rei Guardou na entrada E o rei Mandou o guardar Na saída E agora o rei Tá mandando Voltar com segurança O que tu começou Vai voltar A se concluir Vai ter O Desembarraço O negócio Vai se enrolar Agora Eu tô Demorou para sair o papel Demorou para sair o projeto Mas é que Deus queria trabalhar Porque o que Deus tinha preparado para mim e para você Era algo muito maior e além do que você pensava ou imaginava A nossa irmã vai adorar a Deus E a igreja se coloca de pé em nome de Jesus Glória! 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 A irmã manda para mim Prepara o hino O Elana adora ao Senhor Não pedi para ninguém aqui na frente porque a igreja vai louvar a Deus Mas eu quero que você no teu lugar Põe a mão sobre o teu coração agora Isso é profético que nós estamos fazendo aqui Aleluia! Nós já estamos encerrando Você que crê nessa palavra Põe a mão sobre o teu coração Enquanto a nossa irmã vai ministrar o louvor, o gesto Eu quero que vocês sintam O que Deus vai fazer na tua casa Foi difícil pra aquela mulher Deixar a casa dela Mas ela, o que Deus tá falando pra crente aqui Não se preocupa que você não vai voltar Só pode soltar, filha Você não vai voltar sozinho, não Se você sair com a família Você vai voltar com a sua família O diabo não vai tirar ninguém Você vai voltar junto Você vai voltar junto Você vai voltar junto Deve ser o filho, a filha Todos vão voltar pra casa Todos vão voltar pra casa Todos vão voltar pra casa Vai dar glória, vai dar glória Vai dar glória Os filhos vão voltar pra casa Amanda, dois É a primeira Amanda, um Marido vai voltar pra casa Ela vai dar glória Vai voltar e ela vai voltar Escoltado Foi a ordem do rei Foi a ordem do rei Quando o rei Quando o rei O rei Quando o rei O rei O rei O rei O rei O rei Porque Deus tá cuidando Do rei O rei E receba a cura Da tua alma Hoje Não se preocupe Porque Deus já não vai tirar Nem a unção Nem o ministério Nem a família Deus não vai tirar Vai adorando Vai adorando Calma Chore Passulha Não Olha aí Crente Ele é o rei Acima de tudo E de todos Ele é Ele é rei Ele é rei Deixe uma honra E a sua glória Não dá pra nem ver Ele é rei Ele é rei Ele é rei E se sou eu E quem consegue me deter Onde ele quer Foi a malta Coração Receba isso Um homem mesmo Estando forte Ele vai me ressuscitar Vai voltar Vem ver Vai voltar Vem ver Vai voltar Vem ver Aí Meu Deus Vai voltar Vem ver Eu sou eu Não dá pra não Vem ver Ele é rei Valeu Do que todo mundo Ele é rei Não pode Provo É em canela Vai receber Daí Ele é rei Ele é rei Ele é rei Deixe a sinal Ele faz Se só na frente Tira como o mal Não se preocupa Ele vai entrar Não se preocupa Porque tem autoridade É como tudo Você é Ele é rei 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 A arte de vida vai chegar É sempre em nome de Jesus Ação da minha mente Que hoje está sendo diferente Meu Deus Ai daquele Meu Deus Pois ele é muito poderoso Se um tribo da palavra Ele pode vir a este mundo Meu Deus É Deus E os olhos que chaves Ele mata a mim Meu Deus Meu Deus O povo atravessou o Senhor Ele é bem maior do que todo mundo Jesus é meu bem O povo é adorante do bem redondo Ele é o pé até mesmo Sem deixar sinal Ele passa em sua frente E tira tanto o mal Ele vai querer dizer Ele também vai te ver Porque tem autoridade É todo mundo O padrão Ele deve ter Para a história Para mostrar a existência O que é em seu amor Porque Ele é Senhor Ele é Senhor Olha o que ele O rei trabalhou Ele vai na arrefeira Sem deixar sinal Ele passa em sua frente E te tirava do mal Ele vai te ver Recebendo o rei Você liberta a rei Você liberta a rei É todo mundo O poder Ele vai na arrefeira Para mostrar a existência O que há em seu amor Porque Ele é Senhor Meu Deus Ele é Senhor Agora vem agora Agora vem agora Agora vem, agora vem Agora vem Agora vem Agora vem Em nome de Jesus Olha Enquanto a nossa irmã estava ministrando Aqui levou com gestos O Senhor estava devolvendo Dignidade de pessoas aqui Tocaram no caráter de alguém Mas tocaram tão forte Que essa pessoa não conseguia nem se levantar Mas enquanto a irmã ministrava o louvor O Senhor estava falando Olha, eu estou tratando lá dentro Eu estou renovando Porque quando ela voltar Para casa vai ser diferente Deus falou aqui Quando ela saiu foi de um jeito Quando ela falou que foi diferente Receba Em nome de Senhor Jesus Amém? Aplauda o Senhor Aplauda o Senhor E agora Quero estar chamando A irmã planilha Para dar